. 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 É um senhor, que sai, no carnaval tá todo mundo, todo mundo aí, curtindo, brincando, um de sandália, outro de bermuda, outros fantasiado. E o Lorde, tá de Lorde, tá de frac, tá de calça, tá um puro Lorde inglês. Eu olhava alguns cursos, alguns documentários e me deu essa ideia. Eu vou fazer um vídeo do meu pai. O meu sonho é que essa imagem nunca se acabe. Aqui tem um segredo. Aqui, olha o segredo. O chubisquinho. O chubisquinho, a prata gosta. Aqui ele está conversando e está. Viu, tudo bom? Vai e está. E a gente está aguardando. A gente é mais fino. Mais fininho, mais fininho. Faz aí. A minha vida é um mar de rosa. É. A minha vida é um mar de rosa. A minha vida... Eu tive um pai bom. Uma mãe também. Entendeu? Deixava eu brincar. Vamos! Vamos! Alço! Veio! Veio de gulsa! Veio de gulsa! Agora a gente não para não. Come de jeito, né? Olha aliás, oi! Oi! Aqui foi que eu comecei a sair de Lorde. Nasceu! Nasci aqui. Viu? Parece até que é um Lorde mesmo. Que é Lorde até em dinheiro. A gente pensa assim. Esse é meu sofrimento e é o maior motorista que tem lá em Olinda. O maior estudante de motorista é esse aqui. Essa é emprego. Não, não. Essa é ela. Já disse que já não é emprego. Vai lá. Bora. Meu avô era português. Ele frequentava as festas portuguesas. Que naquela época, quem tivesse um poder aquisitivo melhor, podia se comparecer numa festa entrajado. Aí ele ia com aquela roupa. Praque, coleto. Tudo preto na flor. Na lapela. Gravada borboleta, luva. E com sua cartola. Que tirava os pratos, o calor calor, pendurava lá na cabine. Ficava só de coleto. Com aquele relógio, com aquelas correntes bonitas, douradas. De ouro. Ele é o que, o francês? Em inglês. Em inglês. Em inglês. Em Londres. Ele disse a mim, você precisa vir no tempo de cannaval. Oh, sim. Você vai ficar louco. Prazer enorme te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Felicidade. Obrigado, senhor. Não, não, não. Prazer foi ver. Tchau. Foi indo, foi indo. Foi indo, foi indo. Vai se acabando. A obrigação de, assim, entrarjado. Aí, encostou lá no canto. Aí, tava assim, bem guardado, bem zelado. Chegou um carnaval aí. Eu já tava crescidozinho, comei 18 anos, por aí. Eu disse que eu vou passar roupa. Vi o retrato dele. Eu vivia como era aí, vestia aquilo aí. Ficou a roupa. E eu fui sucedido, bem aplaudido. Passou um ano, ainda eu tô na mesma coisa. O nome que eu botou foi um saudoso vereador que morreu. Porque eu tive muitos nomes. Um me chamava de padre. Outro de doutor. Outro mestre vampiro. Outro chamava sua excelência. Daí apareceu esse vereador que eu disse. Vou botar o nome. Lode de Olinda. Aí ficou Lode de Olinda até hoje. É uma pessoa alegre, né? Uma pessoa comunicativa. É uma pessoa que gosta de ajudar. Acho que é a boca dele, né? Que faz a gente, sei lá, rir mais, se parecer mais. Ele enfrenta muita coisa. Essa casa aqui é a minha dele. Ele é ali com o cachorro. Porque o cachorro ficava ali e ele ficava enfeitando. Ali pode botar o enfeito que ele quiser. Desse lado aqui é o refrão. Ele tem a devoção para Nossa Senhora da Penha. E as filhas que ele foi tendo, ele foi colocando tudo no E. E tudo com a Nossa Senhora da Penha. Etienne da Penha, Edna da Penha, Evane da Penha, Elma da Penha, Elza que sou eu da Penha, Eliane da Penha e Edilene da Penha. Quem teve filha colocou tudo da Penha também. É Deus no céu e ele na terra. Então a gente acha tudo tão bonito e a gente continua seguindo isso. O Lorde de Olinda é um tipo meio sério, né? Sempre bem disposto, sempre desfilando, sozinho. Procamos vestí-lo dentro daquela roupa que ele não muda. É o clássico londrino, né? E aí, João, eu vou mostrar o senhor. Este é verdadeiro mesmo. Este é original. Verdadeiro do senhor, eu acho. Não, o senhor também é verdadeiro. Se quiser ver mais longe, se quiser ver mais perto, entendeu? Se quiser fechar ele, fechou. Me transformo como um Lorde meu. Todo mundo me respeita. É aquele respeito burro. Dá uma desfilada aí. Vai embora. Tchauzinho pro povão. Eu me sinto um Lorde. Agora, quando eu parto na quarta-feira, um operário. Trabalhava três empregos. Eles diziam que um era pra gente comer, o outro era pra alugiar, e o outro era pra se despedir. Um era na prefeitura, ele era guarda municipal, o outro ele trabalhava com um dação com o padre dele e passava jogo de bicho. Ele trabalhou muito, pra cuidar de sete mulheres e dois homens. vai embora. Fala, colega. Até logo, colega. Fala. Tchau, mate. Já daí, um baradinho. Descursos. Bora, irmão. Olha o Correja. Olha o Lorde aí. Aí chega o carnaval, o Momo. Antigamente o carnaval era mais respeitado. Vai tentar se ajeitar no sapato dele. É tudo novo. É assim, agora recebe o dinheiro, é um milhão e pouco, e ganha daquele milho grande. Tá vendo do lado como sofre? Todo mundo quando fica nu no carnaval, meu pai fica ao contrário. Empacotado, com chapéu, com luva, com placa, camisa. Olha, eu visto ele, viu? Só em vestir, eu me surto. Parece que o pescoço envelheceu mais. Na próxima nova vozinha. Aqui, rapaz. Na época que ele começou a sair de Lorde, ele era solteiro, rapazinho, então ele só saía sozinho. E quando a gente cresceu, saía com a gente no sábado e saía no domingo como louva. Tem que aprender muita coisa. Cá na alta, não sabe? Só tem o que não prega. E é preciso se livrar disso aí, dessa confusão que tem, que acontece. E aí? Tá bom, senhor? E aí? E aí? Tô, estamos acabando o meu simbrio. Cuma, nasceram de novo. Aqui é que é o Amparo, onde o carnaval é mais aclamado. O cru vem por aqui, sai por ali, vem por ali. Aí chega a multidão, aplaudindo. Toca aqui na praça. Onde eu venho, cumprimentar o povo. Olha que coisa linda, né? Olha o caça da padaria. Sempre teve amor pelo carnaval de Olinda. O que não quer saber? O negócio dele é chegar domingo e ser o lojo de Olinda. Pega o truco, sai com ele. Onde ele foi, eu vou. Aí Olinda, Varadoura, é Carmo, é Balaquim. Do canto eu dou ataque bruto. Aquele que tá com uma orquestrazinha ruim, aquele que tá melhor. Dou um pulo pra aquele. Tem tradição, tem glória, tem história pra valer. Não deixe batu, tá de morrer. O violino é o elefante, é vassoura, é alinhador, mas melhor, né? Sai com uma caixa boa, umas fantasias bonitas. Dá gosto da gente presenciar. Não deixe batu, não deixe batu, não deixe batu, não deixe batu. Parece aquela pessoa que é sangue azul. Você fala assim, ele dá o jeito com a mocinha e olha assim. Parece que encarnou o Espírito Lourdes nele, que ele veio antes. Aqui a coxinheira, aqui, do lado da casa. Aí a empregada da fazenda. A viagem que o senhor fez à Europa. Aparece pra ter uma roupinha lá. O Lorde, sempre o Lorde, hein? Chico como sempre, nobre. É o Lorde. Grande Lorde. Parabéns. Embora a fantasia seja de Lorde, a pessoa, todo mundo sabe que ele é uma pessoa simples, mas sabe que o espírito dele é muito rico. Lorde, como vai, Lorde? Minha mãe disse que ele ganha um espírito renovador do carnaval. Ele não tem cansaço, ele não percebe nada. É Lorde, é Lorde, é Lorde e acabou. Prazer mesmo. É prazer. O meu pai é século XVI, com muita violência e ele fica muito preocupado. E agora eu tô no século XXII, aí tudo mudou, aí eu sofro por isso. Mário tem mais que deixar de ser cafuna, porque eu não, eu tenho os dois lados. Eu sou antiga e sou moderna, porque o que vem no moderno eu deixo passar. Mas ele não. Ele tudo, é como ele quer. Eu posso morrer, porque já brinquei meu carnaval e estou feliz. Muitas vezes eu ouvia o pai dizer isso. Só tem que voltar o amor, isso é a sua graça. Só não quero que... Quarta-feira era cinza. Não saía nada, era a missa, era o primeiro dia da semana santa. Hoje não, hoje na quarta-feira ainda sai clube, na quarta, na quinta, na sexta. A gente joga, fuma, rouba, faz o que fizer católico. Domingo é a missa, se confessa, se comprometa, e na segunda-feira está santo, 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 santo. Que coisa maravilhosa é encontrar o Lorde. Que coisa maravilhosa é encontrar o Lorde. E depois sair cantando pelas ruas dos milagres. E depois sair cantando pelas ruas dos milagres. Meu pai quer a gente tudo ao ladozinho. Eu agora vou chamar, para ver nossa partida. Ô Lorde, venha pra cá, venha ver a despedida. Ô Lorde, venha pra cá, venha ver a despedida. O valor dele, principal, é a família. Isso ficou enraizado mesmo no nosso salário. A gente se orgulha muito do pai que pede. A idade vem chegando. Quem era eu? A idade vem chegando, a gente vai cantando. O coração, por exemplo, já está um pouco cansado. Já abriu seu coração o dia todo, quase 80 anos. E coitadinho, pá, 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 pá. Aí às vezes ele tem raiva. Perna. Não puxa mais as pernas. Só eu puxo antigamente. E assim é a vida. Onde ele tem que Videcato? É. Quê? É. Só eu paguei agora. Última. É. É. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL